O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O bem da terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente vai. O bem da terra é aquela que chora, mas diz que não chora quando a gente vai. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O pescador tem dois amor, um bem na terra e um bem no mar.